Vou gravar um super vídeo aqui pra vocês, certo? Comprei esse notebook há pouco tempo aqui e quando eu entrei com a minha conta de e-mail, o nome do meu usuário é o meu e-mail, né? E ele começa com as cinco primeiras letras que são feias pra caramba. E fica mais ou menos assim, User VETRI. Eu quero alterar essas letrinhas aqui, VETRI, que esse é o meu usuário. Ou isso não altera nada, não prejudica nada, mas pra quem tem aí o Windows 10 e logou a conta de e-mail e se depara com essa situação, não quer ele assim. Então vamos fazer passo a passo aqui, ó. Eu tô com o celular com a mão, então... Pra ajudar as pessoas aí a trocar o User. O User nada mais é do que você vir nessa pastinha aqui, ó. Seu disco C, você vai ter algumas pastas, né? E a pasta usuários vai ter o teu usuário. E ele vai ter esse nome. E o legal seria clicar aqui com o lado direito, né? E ter como colocar alterar. Como não tem como alterar, não tenho como alterar esse nome aqui. Não tem a opção de alterar. E mesmo que eu alterasse, eu não alterei no registro. Ia dar conflito. Então, eu tenho que criar um administrador. E pra isso eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui no menu iniciar. E vou procurar o prompt de comando. Certo? Então, vai prompt, certo? Quando você pôr aqui, prompt de comando, você vai achar ele aqui. Você vai clicar com o direito e vai pôr executar como administrador. Só isso. Você vai pôr pra executar e vai executar ele. Quando você executar ele, vai abrir essa janelinha. E aí, vamos aos comandos, né? Tô aqui, ó. Eu não tenho cola, não tenho nada. E o comando é super simples. Você vai pôr net, do jeito que tá. Net, espaço, user. Depois do user, espaço, administrador. Ad-mi-s-tra-dor. Certo? Olha aí, ó. Ficou user, net, user, administrador, espaço, barra. Você vai pegar uma barra aqui. Administrador, espaço, barra. Aí, não dá espaço, você coloca active, né? Então, active, active, em inglês. Active, active, dois pontos. Tá aqui, ó. Então, vou apertar essa e bater ele aqui. Bati, apareceu os dois pontos ali. Active, dois pontos. E põe yes. Vai dar o enter aqui, ó. Tá vendo? Enter. Quando eu dei o enter, ele aparece aqui. Concluído com êxito. Aí, agora, eu posso copiar, mas eu vou fazer aí de novo. Eu vou colocar net, espaço, user, espaço, administrador, espaço. E agora, eu vou pegar essa estrelinha aqui. Que isso faz eu criar uma senha. Apertei a estrela. Então, ficou net, user, administrador e a estrela. Eu vou dar enter. Prestem atenção, porque esse comando faz secretamente você digitar uma senha. E ela não aparece. Tá vendo? Quando eu ponho esse net, user, administrador e a estrela aparece. Digite uma senha de usuário. Ela fica piscando, mas ela não vai funcionar em nada. E aí, você cria a tua senha. Então, eu vou deixar aqui e vou criar a senha. Ó, tô começando a digitar a senha. Pronto. Eu digitei a senha. Agora, eu vou apertar enter. Ele vai dizer, confirme a senha. Quer dizer, eu tô digitando uma senha aqui. Então, eu vou digitar de novo. E confirmei. Ele deu concluído com êxito. Então, aqui, a partir desse momento, se você não deixar... Prestem atenção. Se você no sistema for lá e colocar ocultar aplicativo de segundo plano, desativar aplicativos de segundo plano, não vai funcionar. Deixa o computador no modo original, sem ocultar recursos, desativar recursos, deixa ele funcionando normal. Ativa tudo, deixa ele normal. Porque se você deixar, não vai ativar o administrador. Vai dar erro. Ele não vai aparecer. Por quê? Porque ele é um segundo plano. E se você coloca lá, economizar bateria, quero fazer isso, quero não sei o quê, não vai funcionar. Então, prestem atenção pra não fazer errado. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, você sabe por que eu tô fazendo isso. Então, pronto. Eu crio uma senha. Eu vou vir aqui no iniciar. Deixa eu vir aqui pra esse lado aqui pra tentar facilitar. Eu vou vir no iniciar e eu crio um administrador. Então, eu vou vir aqui na minha conta, aqui, ó. Onde tá Vitor, eu vou clicar. E o gozado apareceu aqui, administrador. Por que que eu vou entrar nele? Porque com ele eu vou poder alterar aquela pasta. Antes de eu entrar nele, se eu ir lá naquela pasta user, não vai. Então, eu quero fazer uma alteração. Eu vou clicar aqui e vou clicar no administrador e vou entrar. Eu não criei lá pelo prompt de comando uma senha. Então, aqui no administrador eu vou colocar agora a senha que eu criei. Eu vou dar um clique aqui com o mouse. Certo? E depois, pra desativar, é só pôr o user, né? Vamos lá. Vou colocar aqui a senha. Peraí só um momento que não tá indo. Aqui tem o... Às vezes você vai querer digitar, não vai. Porque com o administrador ele volta as configurações normais. Ele não vai ter nada. Muitas pessoas até entram nisso e falam Pô, sumiu tudo no meu computador. Lógico que sumiu, porque o administrador não tem os teus aplicativos. Ele só é uma conta que ele administra e é como se fosse reiniciando o teu PC. Ele vai começar do zero. Apenas com o administrador que tem a função a mais de alterar aquele registro. E com a conta de administradora, você vai poder alterar uma outra conta. Certo? Então é isso que vai acontecer. Aqui eu criei uma conta de administrador, coloquei uma senha, entrei nela, porque ela como administra, ela vai lá na conta agora VITR, que tá errado, eu não acho legal aquele nome, e eu vou alterar ali. Certo? Então, é lógico que aqui não vai ter tuas fotos, aqui não vai ter nada. Aqui é como se fosse um usuário diferente que tem mais permissões, que eu só vou usar pra poder alterar mais coisas no computador. Então tá começando do zero, ele vai vir aqui, ó, todos os recursos, como se fosse fazendo um novo computador. Certo? Aqui tá em inglês, eu vou colocar em português. E já era, cara. E vou por aqui, ó, o Jetstar, e já era. Agora eu tô com o administrador, eu tenho como administrar o que tem na outra conta, né? Então eu vou vir aqui de novo. De novo aqui nessa bandejinha aí no lado C, né? Então aqui eu não tenho nada aberto, eu não vejo nada que foi feito, e eu vou vir em este computador. Este computador eu vou clicar no C, e vai ver usuários. E usuários podem até ter o administrador agora. Tá vendo aqui, ó, tem o administrador agora, mas eu quero mexer com o quê? Com o V, I, T, R. Que não tem a opção alterar, né? Então agora eu clico com o direito, e aqui, cara, eu tenho como renomear. E eu vou colocar, e vou marcar esse nome num papel, pra eu não esquecer. Eu quero a letra maiúscula. Eu quero que o meu usuário se chama com a letra maiúscula. Eu quero que ele se chama a letra, eu vou apertar o fixa, né? Letra V maiúsculo. Eu vou tirar, vou colocar I, T, O, R. Eu quero o Vitor. Se eu quiser eu deixo só Vitor, mas eu quero o Vitor 82. Pronto. E eu vou dar Enter. Certo? Essa pasta que chama Vitor, tal, ela tá em outro arquivo, tal, eu vou colocar tentar novamente. Certo? Eu como deixei aberto lá, cara, provavelmente vai dar erro, cara. Eu tenho que voltar naquela conta, porque eu fui mostrar pra vocês, e fechar tudo lá. Mas vamos lá, cara. Vamos tentar aqui com calma. Esse vídeo é demorado, mas é pra ajudar a pessoa. Se você deixou na conta ali, você tem que sair e voltar lá, porque ela tá aberta lá no Windows lá. Entendeu? Então eu cancelei, ó. Não pude fazer alteração, tá vendo, cara? Eu não pude fazer, porque agora ela também tá aberta aqui, cara. Entendeu? Então eu tenho que fazer isso daí, ó. Vou ter que fechar. Fechei. E vou aprender essa lição junto com vocês, cara. Porque senão, não vai dar certo. Eu vou clicar aqui no Windows. Vou voltar aqui, vou colocar conectado. Onde tá Vitor, eu tenho que colocar sair, né? Ou aqui eu vou colocar meu pin, né? E vou ver como é que tá. Ele vai tá do mesmo jeito que eu deixei. Então eu vou clicar aqui, ó. E ele vai mostrar que eu deixei aberto, alguma coisa, tal. Então eu vou lá no local C, pasta usuários, Vitor. Agora tem a pasta administrador, tal. Aqui, cara, eu vou fechar tudo. Ó. Cliquei pra fechar. Fechei. E eu vou pôr agora aqui, ó. É, sair. Tá vendo aqui, ó? Alterar configuração. Eu vou pôr sair. Eu saí. Porque agora, saindo, vai fechar aquela pasta, né? Vai fechar tudo que eu tava fazendo. E vai pedir pra eu entrar. E eu escolho a forma que eu quero. Eu venho aqui no canto. Eu entro como administrador agora. Põe a senha que eu criei do administrador. Desculpa aí, pessoal, eu ter cometido um erro. E muitas vezes, se você usa teclado, alguma coisa, ele pode ficar pedindo num lock com o administrador pra funcionar o teclado, cara. E ele pode vir assim, ó. Tudo alterado em branco. Como se fosse do zero. Aí vamos lá agora de novo. Porque agora a conta saiu, né? Eu saí. Disco local. Em local eu vou vir em usuários. Usuários eu vou nessa pasta V, I, T, R. Eu vou clicar de novo com o direito. E eu não posso abrir ela, né? Tá vendo? Exibir, propriedades. Eu tenho que ser rápido, pessoal. Porque, deixa eu ver. Cliquei. Sim, você dá um clique pra ficar azul e põe aqui, ó. Renomear. Vamos ver agora se vai dar certo, cara. Que outra hora, outro dia eu também passei nervoso fazendo isso, cara. V, I, T, O, R, 8, 2. E vou dar um Enter. Eu consegui, ó, mudar. Tá vendo que ficou Vitor, 82? Eu tenho que ir rápido porque senão vai acabar o vídeo. Esse vídeo é gravado em qualidade muito alto. Eu alterei aqui. Agora, quando eu alterei aqui não basta eu alterar ele aqui. Como eu sou um administrador eu vou vir aqui, ó. E vou digitar aqui Regedit. Regedit.exe Quer ver? Regedit.exe Deixa eu ver se aparece ali. Não. E.exe Tá vendo aqui, ó. Regedit.exe Eu vou entrar nele. Quando eu entrar nele, agora eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque eu quero mexer naquela pasta. Eu vou vir em Case Local Machine Em Case Local Machine eu abri a pasta eu vou vir em Software Em Software eu vou vir em Microsoft Em Microsoft eu vou vir em Windows NT Tem que achar o Windows NT Né? Então é W é lá pra baixo Windows NT Cliquei nele. Agora... Corrente Versions Eu tenho que clicar nele aqui e depois achar o Profile List Então em Corrente Versions eu vou clicar nele aqui, ó E vou achar o Profile List nele Peraí, deixa eu ver se eu abri ele Isso, agora aqui eu tenho que achar Profile Profile List Quer ver, ó Profile List, ó Tá aqui, ó Profile List Eu clico nele E ele vai me dar essa chave aqui, ó Cara, ele tá com a tela aqui Eu não sei mexer muito Mas eu acho que é clicar aqui, ó Vou puxar pro lado Pra abrir aqui, ó Isso, ó Essa chave grande A minha vai ser essa daqui, ó Vitor, o VI Esse é do administrador Quer ver, ó Eu vou clicar nela, ó Aí, administrador Não é essa que eu quero mexer Então vai ser essa daqui, ó Cliquei aqui, ó Vai tá aqui, ó V, I, V, I, V, I, T, R Então é essa que eu preciso agora mexer Eu vou clicar aqui, ó Dá um toque aqui Vou modificar Em modificar, aí sim, ó Eu deixo o User ali, ó Tá vendo? E eu clico aqui pra fazer a alteração Aí eu vou lembrar como que eu fiz ali Tem que ser igualzinho Se não dá erro, pessoal Ó, até a barra Tirei Coloco a letra maiúscula V Coloco o tiro fixo Eu coloco o I, T, O, R, 82 Certo? Aí ficou agora certinho Do jeito que eu quero Agora eu vou pôr OK Pus OK Pronto, cara Você mudou E mudou no registro Você pode vir aqui, ó E fechar os registros Eu fechei o Profile List Certo? Subi aqui, ó Vai ter a pasta aqui em cima Aqui, ó Eu fecho o Corrente Fecho o Windows NT Volto aqui Vou aprendendo a mexer com essas pastas Porque se eu precisar fazer isso E já era Com o administrador Eu fiz tudo isso E agora eu fecho aqui o Windows Fecho o Software Certo? E fecho as Cases locais Fechei Eu venho aqui, ó E fecho aqui Não preciso fazer mais nada Com o administrador Eu venho agora aqui, ó Certo? Eu venho agora aqui Que o computador tá meio Com a tela estranha, né? Aí eu clico aqui no usuário E vou pôr Vitor aqui, ó Vitor Vietri Entrei no Vitor Vietri Ele vai me pedir Minha senha normal Eu vou colocar aqui Meu PIN Ou minha senha Tanto faz O que você usa aí Eu uso o PIN E pronto Agora aqui, ó Cara Até podemos fazer Um negócio aqui Eu não uso muito O Microsoft Edge Mas ele vai tá alterado lá E a gente tem que alterar Também isso, né? Mas Mas já era, cara Quer ver? Vou fazer um teste aqui, ó Se eu fosse desinstalar esse programa aqui, ó Seria Viet, né? Eu mudei pra Vitor 82 Vamos ver se aqui agora Eu tô na minha conta agora Eu vou pôr SIM Né? Ele vai aparecer aqui, ó E agora, cara Já era Ó Eu mudei aqui, ó User pra Vitor 82 E agora sim